Nossa, o Lucas perguntou já, último bloco? Nossa, rápido demais, né? Sexta-feira a gente tá aqui com o pai Francisco Borges, ele veio especialmente de São Paulo. Ele que é assim, muito fofo, ensinando várias simpatias pra gente aí, pra emprego, pra amor, pra trabalho. Gente, não tem nada a ver com força negativa. Vocês viram no começo do programa, é plantinha, é tudo de bom. A gente mexe com energia, e energia positiva. Bom, e coisa positiva, eu vou falar pra você agora. Um dia no shopping, é aquele dia cheio de momentos únicos, momento almoço em família. Você vai na praça de alimentação com mais de 30 opções, comer aquelas sobremesas deliciosas, aqueles cafés, as comidinhas. Vai fazer compras com as amigas, são centenas de marcas de moda. Vai se divertir com os amigos, tem buliche. Gente, o buliche é fantástico, o cinema então é o que tem de mais moderno. Vai passear com o seu amor, restaurante de gastronomia mais do que apaixonante. Enfim, momentos únicos para compartilhar com pessoas especiais. Eu tô falando, é claro, do Vale Sul Shopping, que tá com você em todos os momentos. Ai, como é gostoso ir lá, Luquinha. Com certeza, né? Ainda com esse calor, né, Sul? Você entra lá, tá geladinho, tá confortável, e também você pode comprar o que quiser, que tem várias opções. Sol, deixa eu fazer uma perguntinha, que eu vou juntar várias perguntas aqui, na verdade. Muita gente é ansiosa com o lado profissional, sabe, Pai Chico? Como que elas podem... Que Pai Chico. Pode ser também. Pai Chico, eu já chamei de Pai Chico antes, não foi? É verdade, é verdade. Ele já falou, você pode ser. Mas ele tá falando, o pessoal tá perguntando muito aqui sobre o futuro profissional. Tem como a gente, de repente, criar um hábito de uma simpatia, até conseguir um emprego? Ou tem alguma que você faça uma vez e pronto, já tá certo, já consegue emprego? Olha, emprego é um dos grandes objetivos daqueles que hoje em dia estão querendo mesmo se firmar na vida, né? Quem não quer dar a melhor condição pra sua família, ter uma condição melhor de vida? É lógico que é possível. O que você pode fazer? Em uma segunda-feira, quando você sair pra procurar emprego, buscar ou participar de uma entrevista, o que você faz? Pega uma folha de louro, coloca na sua carteira e quando você entrar no local da entrevista, na empresa, a pessoa pega essa folha, sim, como sim, não quer nada, deixa cair na porta ou na calçada do local onde ela vai entrar. Como é que é? Repete que eu gostei. Ficou difícil? Não, ficou não, é que a minha cabeça não tá muito boa. Como é que é? Sol, ó, quando ela sair de casa, ela vai pegar uma folha de louro, pode ser verde ou seca, colocar na carteira, e quando chegar no local onde entrar pra fazer a entrevista, ela deixa cair, ou na recepção, ou na porta de entrada. Tipo, ups, caiu. Aconteceu. E ali ela vai estar trazendo pra ela um diferencial de sorte pros caminhos que ela tanto precisa. Olha só. Opa, eu quero saber desse café antes que dê perrengue aqui, que tá todo mundo buzinando na minha orelha aqui. O que que é? É pra melhorar, pra aproximar a pessoa, pra melhorar o relacionamento? É pra aproximar essa pessoa que você gosta, ela pode tomar o café ou simplesmente ao fazer o café, você leva no local de templo, num jardim ou na varanda do seu apartamento e pede as forças do amor. Isso tem que ser feito numa sexta-feira, porque é dia de Vênus, Vênus é a deusa do amor. Então você vai e pede a força. É simples e fácil. Mas como o TV é tudo muito rápido, quero deixar claro pra você que quer mais detalhes, você pode entrar no meu canal do YouTube, colocando no YouTube Pai Francisco Borges, você vai ver a simpatia, coloca ali, simpatia do café coado, só isso. Pai Francisco Borges. Nesse meu canal, Sol, esse canal do YouTube tem seis meses, nós estamos com 16 milhões de acessos. Eu vi, eu vi, você acha que eu não fico comenta a vida também? Muita gente, é fácil, viu? Você vai pegar um coador, vai colocar no coador, você faz assim, o café. O café. Tá jogando dentro daqui, ó, aqui tem café, tá? Isso aqui é uma calcinha, tá, gente? Tem que ser vermelha? De preferência, porque o vermelho é a cor do desejo. É que eu seguro pro senhor. Só tô perguntando se pode ser cueca, se for ao contrário. Pode, se você quer atrair, pode sim. Sim, se é uma mulher querendo, se é um homem querendo atrair, uma mulher pode. Tá, aí põe o café. Isso. Isso também, viu, independe do sexo, tá? Porque às vezes a pessoa, ela quer atrair uma pessoa do mesmo sexo, pode fazer. Essa água tá quentinha, tá? Água quente mesmo. Tá coando o café, é verdade. Olha, dá até pra ver a fumaça, viu, só, saindo daqui. Gente, compra uma calcinha boa, né? É, não vai comprar coisa... É, não vai comprar coisa ruim aí, não vai dar certo. Coou, depois que você... Não é usada, não. Tem que ser nova. Não, não, é novinha. É usinha nova. Você vem, ó. O café vai tá coado só. Coou. Você pode adoçar e dar pro seu amor, se você sabe o dia que ele vai na sua casa, você oferece pra ele. Mas o café fica gostoso, gente? Olha lá, café. Posso mostrar pra pessoal de casa? Pode, pode sim. Ou se não, você põe na varanda da sua casa... Quem que vai fechar aqui, o Dan? Ou o Leandro? Olha aqui, ó. Pede a energia de Vênus que atraia a pessoa pra perto de você. Você pode dar pra pessoa tomar ou simplesmente colocar por uma hora. Quer tomar, né, Daniel? Só tá querendo tomar... Ou como é que é? Põe na varanda... Coloca na varanda ou num jardim por uma hora e pede a Vênus, a deusa do amor, que atrai a pessoa. E se você puder dar pra ele tomar, a simpatia fica muito mais forte. Só que você não vai falar que você coou na sua calcinha, né? Você fica quieta, cala a boca e finge de morte. Isso é rapidinho? É rápido, é bem rápido. Questão de sete a nove dias, resultado na certa. Olha lá. Solange, ó, bateu o recorde aqui. Trabalho, também bateu o recorde aqui. Amor, mas a saúde, as pessoas estão muito preocupadas com a saúde. O que a gente pode fazer, de repente, de simpatia pra prevenir alguma doença? E quem tiver muito doente pode fazer o quê também? Vamos dar duas simpatias aí. Olha, tem algo muito simples. Olha, principalmente, uma das queixas que as pessoas fazem, ou que traz mais afastamento de dias de trabalho, são dores. Dores na coluna, dores na perna. O que você faz? Pega uma bacia de louça branca, coloca ali numa água que pode ser filtrada. Canjica branca, conhece? Opa! É gostoso, não é, quando feito com leite? Opa! Mas essa não, essa você só vai pegar canjica branca, curua, vai deixar de molho na água em temperatura natural e depois que ficou ali por duas horas, coa os grãos, você pode fazer o que quiser, porque eu só quero a água que vai ter o teor da canjica branca. Aí, você vai colocar manjericão verde, desse que eu mostrei aqui pra você, falei do anjo Rafael, que é o anjo da cura. Sete folhinhas, deixa mais um pouquinho, pega água e passa na parte do seu corpo onde dói, mentalizando e pedindo ao anjo Rafael que você tenha força pra vencer tudo que você precisa. Você tá vendo, a gente fala de anjos, né? Tem gente que fala que são os arcanjos, Rafael, Miguel, né? E Gabriel, que são muito fortes. Eu vou fazer uma perguntinha, vocês não estão vendo aqui, mas o pai Francisco, ele trouxe flores lá, rosas e tem uma outras flores, é pra algum tipo de simpatia também, pai? Olha, tem assim, tem uma flor que ela é muito diferente. Eu vou pedir pro Dani trazer pra mim. Que é a flor do alho poró. Alho poró, a gente tá acostumado com alho poró em alimentação, né? Pratos mais refinados, utilizando o alho poró. Essa flor lilás, roxa, que tá aí bem próxima. O alho poró, se você pegar o caule dele e cortar em sete pedaços, deixar... Essa é do alho poró, essa que a gente tá vendo na tela? Essa mesmo. Bonita a flor, bonita. Ela é linda, é muito gostosa e é bom pra você decorar sua casa com vasos mais altos e deixa a sua casa protegida de energias negativas. Sabia que existem forças espirituais que muitas vezes atrapalham a vida da pessoa? A pessoa não vai pra frente e às vezes não sabe por quê, não é verdade? Você sabe o que eu ouvi falar? Do carvão atrás da porta. Eu pus na minha... Um caravão... Eu vi lá e falei, opa, deve funcionar. Eu vi na igreja católica mesmo, dizer que um copo com água assim e você joga uma pedrinha de carvão atrás da porta também, é? É, sabe por quê? Porque isso afasta. O carvão, ele tem o poder grandioso mesmo de afugentar. Ele é um afugentador natural. Então, funciona? Funciona. Ó, em São Paulo, no dia 1º de fevereiro de 74, aconteceu um incêndio muito forte, que é o incêndio Joelma. Olha, no prédio Joelma, existem muitas forças ali, muito terríveis, e a gente ensinou algo muito forte que fez. Com esse simpatia. Vai, nosso tempo, infelizmente, tá terminando, mas eu quero marcar um outro programa com você, tá bom? Você já viu o teste que a correria aqui é grande, né, Luquinha? Pois é, segunda frente tá de volta pra falar sobre herpes, por isso a gente conta com a sua participação, tá bom? Então, a gente vai encerrar o programa já que já acabou o nosso teste. Acabou, vamos lá. Um beijo pra todo mundo, um bom final de semana.